E o show continua, pois vem aí a banda de percussão da escola Eduardo Coelho. Escola Eduardo Coelho, gestor João Vicente Bezerra Limeira. Banda de percussão sinfônica Eduardo Coelho, maestrina Jussiara Alencar. Corregente Antônio Pereira Júnior, fundado em 1 de 3 de 2011, na cidade de Petrolina, Pernambuco. Coreógrafo Tiago Rodrigues, Mó, Cauane Mirelle do Nascimento. Coordenadores Jussiara Alencar, Ianka Beatriz e Antônio Júnior. Baliza Edna Cauane. Banda de percussão da escola Eduardo Coelho, em julgamento. Banda de percussão do Nascimento. Banda de percussão do Nascimento. Amém. 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 Amém.